Fala, galera! Chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta sexta-feira. O Cruzeiro vai fechar a preparação, viaja à tarde para Curitiba de voo fretado. Neste sábado tem um duelo com o Atlético Paranaense. Quarta-feira tem a decisão diante do Lanús. Vamos ver o que fará o técnico Fernando Diniz. Para estes dois compromissos, será que ele vai ter novas opções? Quartas de final da Copa do Brasil Sub-20, Cruzeiro com adversário definido. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal! Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar no joinha e você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição na sequência. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia, sempre com o oferecimento de KTO.com. Na hora de apostar, de se divertir, de palpitar, KTO.com. Utilize o meu cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito, KTO.com. Onde a diversão acontece para maiores de 18 anos. Jogue sempre com responsabilidade. Deixa eu começar aqui porque a CBF já tem os duelos definidos das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. O Cruzeiro eliminou a equipe do Cuiabá e agora vai enfrentar o Palmeiras. Cruzeiro que enfrentou o Palmeiras na final do Campeonato Brasileiro Sub-20. E agora as equipes vão se encontrar nas quartas de final. Os dois jogos, a CBF ainda vai desmembrar a tabela. Mas o Cruzeiro então, sabendo que vai pegar o Palmeiras na final da Copa do Brasil Sub-20, os crias da toca neste duelo importante. No profissional, o Cruzeiro fechando a preparação agora pela manhã na toca. Ultima atividade, Fernando Diniz deve definir o time que joga neste sábado diante do Atlético Paranaense. Às seis e meia na Liga Arena. Estaremos com equipe neste jogo porque a transmissão é da Cazé TV. Então é para membros, enfim. Vamos estar em loco até para minimizar o atraso. Estaremos na Liga Arena neste sábado, a equipe da Samuca TV. O Diniz na expectativa de ter aí o Japa de volta. De ter também o Lautaro Dias, que vem sendo preparado para estar à disposição na quarta-feira diante da equipe do Lanús. E quem quiser acompanhar o jogo deste sábado, é só comprar o ingresso através do site do Atlético Paranaense, ingressos.atletico.com.br. R$ 60,00 a inteira, R$ 30,00 a meia entrada. O Cruzeiro precisa voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro e vai enfrentar um desesperado Atlético Paranaense que está na zona de rebaixamento. De Curitiba, o Cruzeiro vai seguir para a Argentina, treina no domingo em Curitiba e depois viaja para a Argentina. Na segunda-feira já estaremos também na Argentina, lado a lado com o Cruzeiro, para esta decisão da Copa Sul-Americana. O Lanús acertando os últimos detalhes para divulgar a venda de ingressos e vamos trazer quando tiver a informação para todos vocês aqui na Samuca TV. Na outra semifinal, empate também. Um bom jogo, inclusive. Corinthians e Racing, 2x2 na Neoquímica Arena. Na outra quinta tem a decisão lá em Avejaneda, na Argentina. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! E aí